Se lhe faz bem e se não lhe ama, faça a sua vontade Aceito seus atos e deixo o tempo levar a saudade Não quero que fique vivendo ao meu lado, pensando em outro alguém Acho mais do que justo seguir seu caminho, se é pro seu bem Vai, um amor vai, um outro vem, quem sabe amanhã apareça alguém Que saiba entender os sentimentos meus Vai, só mesmo o mundo pra lhe ensinar, quem sabe algum dia por mim vai chorar E sentir a falta do amor que perdeu Vai, um amor vai, um outro vem, quem sabe amanhã apareça alguém Que saiba entender os sentimentos meus Vai, só mesmo o mundo pra lhe ensinar, quem sabe algum dia por mim vai chorar E sentir a falta do amor que perdeu E sentir a falta do amor que perdeu E sentir a falta do amor que perdeu